Olá amigos, boa noite. Estou em minha casa e lembrei-me de fazer um desafio aos meus amigos. Como estamos numa altura de nomeações no Facebook para ganhar um jantar, aquelas nomeações que a pessoa tem que tomar um banho público ou postar uma foto, eu resolvi proporcionar aos meus amigos viver melhor, ter uma saúde melhor. E como? Como? Tomando um produto da LER chamado Mindmaster. Este produto é vocacionado para o stress, cansaço físico e mental. É um produto fantástico, é um produto produzido nos nossos laboratórios na Alemanha, é o único no mundo. Qualquer pessoa pode tomar, seja uma dona de casa, um motorista, um advogado, um enfermeiro, uma criança, um estudante, qualquer pessoa pode tomar porque vai-lhe combater a parte do stress e vai ajudá-lo a viver muito melhor. No meu caso particular ajudou-me na situação em que tenho uma vida muito ativa, objetivos para cumprir e eu sentia-me por vezes muito cansado a nível mental, com muito sono e então a partir do momento que comecei a tomar o Mindmaster modifiquei completamente. Acordo com muito mais energia, não me sinto nunca cansado, trabalho sempre com a mesma energia. Então, também é muito bom para desportistas, acabam por ter muito mais rendimento com o Mindmaster e também é bom para aquelas pessoas que andam em altura de exames e precisam de um complemento para terem energia também para poderem estudar e a nível de concentração. É muito bom também para no final de uma noitada, quando se cometem excessos, é normal, então o Mindmaster ajuda muito a recuperação. Eu vou tomar o meu Mindmaster, vou fazê-lo agora, 80 ml. Temos dois sabores, este sabor é o green e temos o red. Então, eu tomei o meu e agora vou nomear os meus colegas que deviam ser só três e esta situação vai ser, o desafio vai ser para três pessoas, cada pessoa vai nomear três mas eu vou nomear quatro porque é o início. Então, eu vou nomear o Nuno Fernandes, o Carlos Vidal, a Olga Carvalho e a Vanessa Neves. Então, eles para me mostrarem que estão a fazer tudo direitinho, que tomam o Mindmaster vão ter que fazer ou um pequeno vídeo, ou uma selfie, ou então uma fotografia com o Mindmaster na mão. E depois, vão nomear então três colegas nossos, amigos, que queiram tomar o Mindmaster também. Não há nenhum jantar em disputa, há sim uma situação que vai ser engraçada. Se a pessoa não o fizer, em três dias vai ter que comprar um produto LR ou parceiro que nomeou. Isto vai permitir o quê? Vai permitir que os nossos amigos vivam melhor a nível de saúde porque toda a gente deve tomar o Mindmaster e também vai ser feito o marketing de aconselhamento porque é isso que estão a fazer no Facebook, mas não ganham nada. E nós, com o Mindmaster, podemos ganhar dinheiro. Então, como? Cada pessoa aconselha a outra e também podem, eventualmente, conhecer a LR, que é uma grande oportunidade de mudar vidas. Assim como eu mudei a minha, todas as pessoas podem modificar a sua. Então, seja bem sucedido com a LR e com o Mindmaster. Boa noite.